Tem uma energia maravilhosa, uma musicalidade no forró, meu amigo. Ela não é índia, não, mas ela lembra a Joelma, alguma coisa assim. Mas ela joga flechinha. Então, mas eu acho que não é índia, não. Zenaide, a flechinha do forró! Ela veio alegrando o palco do Megapeste. É sucesso! Alô, galera da Paraíba! Foi numa tarde que agora eu me encontrei Pensando em você Basculhei seu celular e encontrei Uma mensagem que dizia assim Eu amo você Só não sei se você me quer Eu quero você Pra casar e ser minha mulher Mas agora eu descobri Que você não quer me amar Só quem está enganando Quem te quer pra te amar É bomba de mentir É bomba de falar Se você está mentindo Você vai É se enganar Não queira me ligar Pra querer me atrapalhar Não, não, assim não dá Não queira me ligar Pra querer me dizer Que ainda Quer casar pra ser feliz Tá me enganando 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 E você tá se enganando Ah, para de enganar Mas agora eu descobri que você não quer me amar Só quem está enganando, quem te quer pra te amar É bobagem mentir, é bobagem falar Se você está mentindo, você vai É se enganar, não querer me ligar pra querer me atrapalhar Não, não, assim não dá Não queira me ligar pra querer me dizer Que ainda quer casar pra ser feliz Tá me enganando, tá me enganando Tá me enganando, tá me enganando E você tá se enganando Aplausos, aplausos A flechinha do forró Oi Mais uma, vamos lá No programa Megapest É show Nos momentos mais difíceis Sempre acreditei Que um dia os meus sonhos Iriam se realizar Confiei no meu Senhor E em oferta me entreguei No altar do meu Senhor Hoje vamos nos caçar Muita luta Eu passei Sem saber o que fazer Nos caminhos onde andrei Muitos espinhos encontrei Mas parando pra pensar Deus falou comigo assim Não desista, filha minha Eu estou aqui Escolhemos Esse dia vindo Para agradecer ao Senhor E essa data Para realizar Nossos sonhos Quando eu amei O Senhor me ouviu E me respondeu Por isso estou aqui Agradeço a Deus Escolhemos Esse dia vindo Para agradecer ao Senhor E essa data Para realizar Nossos sonhos Quando eu amei O Senhor me ouviu E me respondeu Por isso estou aqui Agradeço a Deus Senaide Senaide Flachinha Brasil Alô Rio de Janeiro Alô Paraíba Pernambuco Maranhão Ceará Escolhemos Esse dia lindo Para agradecer ao Senhor E essa data Para realizar Nossos sonhos Quando eu amei O Senhor me ouviu E me respondeu Por isso estou aqui Agradeço a Deus Escolhemos Esse dia lindo Para agradecer ao Senhor E essa data Para realizar Nossos sonhos Quando eu amei O Senhor me ouviu E me respondeu Por isso estou aqui Agradeço a Deus Aplausos, aplausos Que foi linda essa música Senaide Flachinha do Forró Eita Eu gosto Quando a Senaide Vem no nosso programa Porque ela já vem Com esse sorriso no rosto Com essa energia maravilhosa Mas também Ela tinha que ser Sabe de onde, gente? Da Paraíba Oh, coisa boa Obrigada, Irã Tentação Obrigada, Eunice Níclo Sempre estar aqui Nesse programa Para mim é uma honra É um prazer, viu? Prazer é nosso, minha querida Você que é lá Do cantinho do Brasil Você sai de uma pessoa Vem para São Paulo Grava música Grava programa de TV Faz sucesso Porque você nasceu Para isso, viu? Olha, sabe Uma coisa que eu aprendi Comigo A gente ser simples E humilde Que a gente faz A diferença Onde quer que a gente vá Isso é muito importante Viu, Irã? E eu quero te agradecer Pelo carinho O apoio Que você sempre tem me dado A Eunice Você sempre me liga Para saber como que eu estou Isso é muito lindo Viu, obrigada Deus abençoe vocês Uhul Obrigado, gente Obrigada, galera linda Que coisa boa Que coisa boa Que parabéns, Flechinha Eu sou muito emocionado Vem cá Porque você está A minha Coisa linda Você está a minha moda Olha os seus olhos Olha o meu Brilhosos, né, Irã? Tá combinando Combinando meus olhos Com o derrubo E você vai ganhar O Batatinha aqui De lembrança Ai, coisa linda Coisa linda Obrigado Eu que agradeço Tio Batatinha Gente, sem esquecer Que o Tio Batatinha Também vai ter Uma composição Da Sinália Flechinha do Forró Obrigado Que o Tio Batatinha Vai gravar Né, Tio Batatinha Verdade, muito obrigado Coisa mais linda Que ficou As cores coloridas Amém Verdade Obrigada, obrigada, Irã Produção, Irã E produção, Irã Sua produção, Irã Oh Pois é É muitas novidades Nesse programa Coisa linda Maravilhosa Obrigada, Silvio Santos Obrigada a todo mundo Obrigada aí Os câmeras aí do outro lado A minha amiga aí O meu esposo dela Toda a produção aí Linda e maravilhosa Chiquinha Aquele abraço A Eunice Todo o pessoal aqui junto É sucesso, gente Abraço Zenaide, receba A discografia Diamante Olha que linda Coisa linda Sucesso Obrigada Olha só, gente Minha conterrânea Parabéns Você merece Zenaide Fico feliz Cada dia que venham aqui E também Fico emocionada De tantas emoções Eunice Não fica por fora não Vem pra cá também você Você merece Parte da nossa história Da minha história Do meu sucesso Sempre vindo aqui no seu programa Obrigada pelo carinho Zenaide Flechinha Obrigado, minha querida Sucesso E dá um abraço Obrigada, gente Eu que agradeço Não pode esquecer Me siga nas redes sociais Zenaide A flechinha do forró Com ZHY Tá bom, gente? Beijo no coração Obrigada pelo carinho Fica com Deus E até mais Obrigado, Zenaide Fica com Deus Fica com Deus